Fala torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo Edu Canelas, de volta ao nosso cenário, de volta à minha casa, estarei levando você para fazer aquela viagem para pertinho das notícias do gigante da colina. Então, pô, dá aquela moral, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no canal, deixa aquela martelada nos comentários e vem comigo, vire membro do canal para você entrar lá no grupo de WhatsApp para trocar ideia com a gente. Então, eu estou te esperando, seja membro, participe de live conosco aqui ao vivo e entre no nosso grupo de WhatsApp que você vai adorar e vai ser um prazer receber cada amigo vascaíno no nosso grupo lá no WhatsApp. Então, é hora de hoje, Vascaínos, muita informação e muito papo sobre Vasco porque mais dois nomes foram ventilados e eu quero falar sobre eles e também colocar uma situação que eu quero questionar você. Você que acompanha os vídeos aqui no canal há mais tempo, você já está acostumado ao seu amigo Edu Canelas sempre provocar questionamentos na sua cabeça e eu também estou aqui de novo para fazer isso. Então, preste atenção. Vou começar o vídeo de hoje, principalmente esse vídeo agora da tarde, lembrando que hoje, oito e meia da noite, tem live aqui no canal com a minha apresentação. Hoje vai ser um prazer estar ao vivo com vocês e convidados. Então, estou esperando vocês. Vou começar o vídeo de hoje falando aquela notícia que a gente fica com o coração partido, né? O André Santos está lá, está na Inglaterra, ele fez os exames médicos, infelizmente vai mesmo ficar por lá, vai ficar no Chelsea. Ainda existem questões burocráticas já a respeito de documentação para serem resolvidas e até agora ainda não existem notícias a respeito disso. Por quê? Existe a possibilidade do André não conseguir documentação para trabalhar na Inglaterra. É muito difícil, tem muita burocracia para você conseguir trâmites, para você se legalizar como trabalhador no país britânico. Então, caso o André não consiga essa documentação para trabalhar já a partir de janeiro, a partir do mês de janeiro agora, ele volta para o Vasco e fica até o meio do ano. Quando vai embora lá em julho e aí inicia a temporada. O Chelsea está no meio de uma temporada, lembrando que a temporada lá começa no meio do ano e termina no meio do ano seguinte. Por exemplo, estamos no meio da temporada 2022-2023 e ele vai iniciar a temporada 2023-2024, caso ele vá embora só no meio do ano. Beleza, rapaziada? É triste, faz falta, mas infelizmente o clube associativo deixou alguns problemas e um deles foi a dificuldade de manter o André Santos. A gente já falou sobre isso, já falei sobre valores e não precisamos mais voltar nesse assunto, porque eu sei que você está aqui nesse vídeo doido para ver notícias a respeito de contratações. Então, já vou soltar logo a notícia mais importante. Você que está aí preocupado do outro lado da tela com o Luca Orediano. Ah, Edu, não vazou nenhuma notícia dele no Rio de Janeiro. Ontem vocês acompanharam comigo ao vivo o avião dele pousando. O voo que ele estava, ele já está no Rio desde ontem à noite. Ele já está fazendo exames hoje. A qualquer momento, se bobear até antes desse vídeo aqui ir ao ar, ele vai ser anunciado oficialmente como jogador do Vasco, assim como será Pumita Rodrigues. Você também viu o vídeo ontem ao vivo na live do Pumita chegando no aeroporto para se apresentar ao Vasco da Gama. Então, fique tranquilo. Não tenha qualquer tipo de preocupação. O Orediano é jogador do Vasco. A namorada dele já está publicando stories aí no Rio de Janeiro. Eles já estão no Rio. É normal não vazar imagens. O Vasco tentar se blindar. É uma nova política do clube. O Vasco vai se blindar. O Vasco não vai mais ficar se expondo. E aí, a gente tem que se acostumar com isso. Então, podem ficar tranquilos. O Luca Orediano vai ser anunciado a qualquer momento. Assim como o Pumita Rodrigues também será anunciado a qualquer momento. E também tem outra. Robson Bambu está só aguardando a documentação assinada do Nice da França chegar ao Brasil, ser enviada por via fax ou PDF, e-mail, enfim. Enfim, vivemos a era da tecnologia. O e-mail, a documentação não vem mais por navio. Podem ficar tranquilos para que Robson Bambu seja anunciado como jogador do Vasco da Gamba. Jogador esse que vem para compor elenco. Composição de elenco é o assunto de agora nesse vídeo aqui. Porque eu quero te informar uma coisa. O Vasco não vai contratar 100% de jogadores que vocês olham e têm aquela noção de que será titular. Por exemplo, se o Vasco conseguir acertar com o Franco Fagundes. Situação essa que a gente está tentando apurar se avançou no dia de hoje. Por enquanto, ainda não temos informação. É um jogador que o Vasco traz com a certeza de ser titular. Luca Orediano, outro jogador que se o Vasco anunciar agora, e vai anunciar porque já acertou, um jogador que vem com status de titular. A gente sabe que vem para jogar. Pulmita Rodrigues, um jogador de seleção do Uruguai, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que estava muito bem, que viveu seu melhor ano na carreira na última temporada, e vem para o Vasco com status de titular. Nem todos os jogadores virão com esse status. É o caso de Robson Bambu. É um jogador que vem para a composição de elenco, vem para brigar por vaga. Lembrando que ele será emprestado ao Vasco. E se não houver, se não houver, qualquer passe fixado para uma compra no final do empréstimo, o Vasco vai utilizar o jogador se ele estiver jogando muito bem, porque o Vasco não vai apenas valorizar o ativo de um outro clube. É necessário que o Robson Bambu venha com valor fixado, e o Vasco sabe que vai estar valorizando o ativo de outro clube, caso isso não aconteça. Então, fica tranquilo. O Robson Bambu não vem com status de titular. Ele vem para compor elenco, composição de elenco. Ele vem para brigar por vaga. Por que eu estou utilizando o Robson Bambu para fazer essa introdução do assunto? Porque agora eu vou falar sobre Kaique Rocha, um jogador de uma informação levantada pelo nosso amigo aqui do canal, Carlos Berbert, que está sempre participando das lives conosco, um baita jornalista. Eu gosto demais desse rapaz, um grande amigo. E ele levantou a informação que o Vasco está negociando para trazer o jogador que estava emprestado ao Inter de Porto Alegre. Um jogador que é cria do Santos, é um menino da vila, que estava na Sampdoria da Itália, onde não teve seus melhores dias, não foi muito aproveitado. É um jogador jovem, tem 21 anos, 1,87m, é destro, é mais um zagueiro pela direita. E veio ao Internacional também, não teve muito espaço. O Inter tem muitos zagueiros em seu elenco, muitos zagueiros já consolidados dentro do elenco, e acabou jogando pouco, mas estava lá para compor elenco. Mesma situação em que chega ao Vasco, composição de elenco. Então, eu ainda digo a vocês, eu, Edu, tenho uma teoria em que eu acredito que o Vasco ainda vai trazer mais zagueiros. O Vasco vai tentar trazer um zagueiro mais encorpado para jogar ao lado do Léo Pelé, porque o Léo Pelé, apesar de toda a dúvida e todo o questionamento da torcida, eu acredito que o Léo Pelé seja um jogador que venha com status de titular, pelo menos aos olhos da comissão técnica. Mas o Vasco ainda deve tentar trazer mais um zagueiro pela esquerda para brigar por vaga. Por quê? Qual é a lógica? Você ter dois zagueiros contratados, um com status de titular, que vai formar a dupla de zaga, dois zagueiros que formarão a dupla de zaga, dois zagueiros contratados para brigar por vaga aqui, e terceiros zagueiros, sempre de cada lado, da base que vão se desenvolver no meio dos dois. Elencos são montados dessa forma em vários clubes do Brasil. E pelo movimento que eu estou vendo o Vasco fazer, o Vasco, ao que parece, vai fazer isso. Vai trazer jogadores para brigar por vaga, para ser titular, e vai colocar jovens da base, por exemplo, o Pimentel, o Lincoln, bons zagueiros da base que vão jogar a copinha para se desenvolver e também, quem sabe, brigar por vaga em alguma situação. E outra coisa, eu acredito até que o Vasco possa jogar no esquema com três zagueiros. Outro jogador que chegou em formação com o Vasco e está interessado é o Santiago Reze, camisa cinco do Huracan da Argentina, 21 anos também, tem 1,82m, ele levou sete amarelos na última edição do Campeonato Argentino, ele é um cria do Huracan, está sempre aqui na colinha, ele tem uma média de três desarmes por jogo, e aí é que eu gostaria de chegar para dizer a você o seguinte, gostei do jogador pelo que eu vi de vídeo, gostei dos números desse jogador, gostei dos sete amarelos, porque deu para ver que é um jogador que chega junto, vocês lembram aí que eu estou falando há um tempão que o Vasco precisa de um camisa cinco, isso não significa que o Vasco está desistindo do Jair, porque não está, o Vasco está negociando para trazer esse jogador, eu até acredito na contratação, mas o Santiago Reze é mais um jogador que chega para brigar por vaga, lembra que eu disse lá um jogador titular, outro contratado para brigar por vaga, e alguém da base, por exemplo, o Rodrigo, para desenvolver em meio a esses dois jogadores, o Santiago Reze pode ser mais um jogador para composição de elenco, mas é um jogador que é aquilo, o vídeo pode enganar, mas vou ser honesto, nunca vi um jogo desse cara, vi vídeos, vi melhores momentos, e os melhores momentos me mostraram um volante que é mordedor, é um volante que chega junto, que pisa, que não tem vergonha de dar carrinho, que toma amarelo, aquele volante que sabe dar pancada na hora de dar pancada, e que também é bem técnico, tem um bom passe, boa saída de bola, é um jogador que pode crescer muito com a camisa do Vasco da Gama, então vamos aguardar, porque tanto o Kaique Rocha quanto o Santiago Reze, ainda não existem questões de valores, se virão por empréstimo, se o Vasco vai adquirir os direitos desses atletas, então até lá teremos que aguardar, então você vascaíno, uma boa tarde, inscreva-se no canal, seja membro, para você entrar aqui no nosso grupo de WhatsApp, e participar de lives ao vivo conosco, e pô, vem comigo meu amigo, hoje às oito e meia, tem live aqui no canal, vai ser um prazer receber cada amigo vascaíno, valeu rapaziada, tamo junto, um forte abraço, e vamos torcer né, bora anunciar esses caras aí Vasco, tá na hora, um abraço, valeu. e aí, e aí, e aí,